Salve, salve, família linda! Bem-vindos a mais um vídeo super aleatório neste canal. Sim, esse é o vídeo que eu sei que vocês estão esperando bastante. Estamos indo buscar minha nova filha, nossa nova filha. E vou dizer pra vocês que Isadora, dentro do carro lá, mó emburrada, mano. Eu nem sei. Que de quê? A zica. Ah, tá brava. Por que que ela tá brava? Isso é ciúme, será? Mas ela nem conheceu a garota ainda, mano. Ela é lá o biscoiteiro de plantão que aí junto tá gravando. Gente, se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa like. Mas deixa muito, muito, muito like. Hoje vocês vão ver o encontro. Vocês vão conhecer minha filha, minha nova filha, ver o encontro dela com a Isadora, porque agora elas são irmãs, né? Eu tô muito ansiosa. Você tá ansiosa? Olha lá o biscoiteiro gravando. Eu quero isso, eu quero isso. Vamos lá, peraí. Olha o biscoiteiro gravando. É o maior biscoiteiro. Você é o maior biscoiteiro da situação. Da face da terra. Isadora, você tá bem? Ela tá bem brava. Vamos entrar lá então, gente. Gente, eu vou entrar e já comenta aqui, tá? Se você ia gostar ou se você também não ia gostar de uma novidade dessas, né? Do nada, de repente, não contamos pra ninguém. Simplesmente adotamos e estamos indo buscar ela. E, gente, se prepare, tá? Pra muito conteúdo novo. Até porque vamos mudar de casa. Gente, nossa vida, ela é muito aleatória. Bom, vamos lá que eu já tô atrasada, gente. Já tô atrasadérrima. Partiu. Vamos, 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 vamos. Estamos saindo daqui agora. O que? Uma pulseira. Ela tá mais preocupada com a pulseira que ela ganhou. É que ela vai viajar pra Portugal, tá? Com a própria irmã. Isadora, como é que tá? Ela é minha irmã? Ih, mano. Agora ela é sua irmã. Vai se acostumando. Vai se acostumando. Maninha, tá? Maninha. E assim que a gente chegar na nossa nova casa, que ainda vocês não sabem, gente. A hora que vocês descobrem, eles vão dizer que vocês são a família baileira. Eles sabem, mas não sabem, entendeu? Vocês sabem, mas não sabem, tá? Eles não fazem por esperar. Não fazem por esperar. É a coisa mais aleatória do mundo. É muita coisa acontecendo na nossa família. Não, não, não. A gente é pirado. Depois de hoje, assim, ó. Vocês vão entender depois por que a gente tá dizendo que a gente é pirado. Mas já comenta aqui se vocês desconfinham. Será que eles desconfinham de algo? Não sei. A gente podia dar um spoilerzinho lá no Instagram, né? Nada disso. Você é biscoiteiro pra valer mesmo, né, garoto? Gente, vamos soltar um spoiler lá no Instagram. Não vai. Não, mentira. Não vou. Você vai apoiar? Você vai apoiar, hein? Gente, a gente tá aqui, ó. A gente vai pegar a BR agora, porque é longinho de ela mora, né? É, longinho. Então a gente tá indo buscar ela. Isadora, você tá muito feliz. Muito, muito, muito feliz. A felicidade, pessoal. A alegria dela. Olha aqui, Isadora. Você promete. Você promete que você vai ser querida. E agora, amor? Você vai ter que conversar com ela, parar o carro antes de chegar lá pra conversar com ela? A gente vai parar e conversa um pouco. Gente, será que vocês vão gostar da nossa nova filha? Eu acho que Isadora tá com ciúmes. Eu acho que ela tá com medo que vocês gostem mais da nossa nova filha do que dela. Eu acho. Eu acho que é isso. Você está insegura. Estamos indo viajar, tá, gente? Porque é em outra cidade. Tipo, sério, a cidade do lado de São José. É a cidade do lado, mas não achei de saber. É palhosa, é outra cidade. Então vamos pegar a BR, vamos viajar pra buscar a nossa nova filha, entendeu? Isadora tá discutindo com o Felipe lá pro ciúme já. O Felipe já tá elogiando a nossa nova filha e ela já não está gostando. Eu queria ir dirigindo, sério. Eu queria muito ter essa. O Fabinho não confia em mim ainda no volante. Tudo no seu tempo. Não confia, gente. Eu quero gravar um vídeo contigo dirigindo, Vanessa. Você vai gravar então hoje. Pode ser? Pode ser. Você vai ver como eu sou uma ótima motorista. Tipo assim, que nem o Fabinho faz, essas coisas doidas assim? Não, o Fabinho, ele é um motorista doido. Ele se autogarante. Aqui é só de volante, aqui é 23 anos. É, já entrega a idade dele, né, gente? Quase cinquentinha. Mas eu fiz com 15 anos, né? Galera, vocês precisam conhecer a minha nova diversão. Jogar cassino. Cara, é muito incrível. Olha esse site aqui. Netbet Cassino. Basta digitar Netbet no Google. Gente, já abre fácil. Cara, é perfeito. Parece que eu tô em Vegas. Tem mesas ao vivo. Gente, roletas, bingo e muito mais. Eu adoro a roleta brasileira no cassino ao vivo. E você, gente, bora, bora. Clica no link na descrição que a gente pode se encontrar lá dentro, hein? Então, vem. E já estamos na estrada, gente, ó. É uma mini viagem. É uma mini viagem, né? Não deixa de ser uma viagem. Ansiedade da Isadora a mim. Eu acho que ela já está até com os filmes do Felipe. O Felipe de cinto de segurança. Muito bem. Bota os cintos também, Isadora. É para a sua segurança. Por favor, bota os cintos aí. O Fabinho tá de cinto. Eu estou de cinto. Só Isadora lá, ó. Agora sim. Os dois bonitinhos de cinto. E a irmãzinha vai no meio de vocês dois, tá? De cinto também. De mãos dadas. De mãos dadas. Já estamos quase chegando. Depois de algum tempo. Fabinho, você tá tirando meleca no nariz, Feio? Eu tava. Dava, que todo mundo vi. Você dava. A gente pegou no flagra. Você, né? Por causa do pegório de pé, né? Ah, desculpinha. Fala nesse tempo. Tá tudo na ponta do seu nariz, Felipe. Não, é sério. Tira. Gente, eu tô pra tocar. Olha o seu. Olha o seu. Gente, isso aqui é o piercing, ó. É a ponta do piercing, tá? Melecudo. É você. Gente, eu tô brincando assim porque eu tô nervosa, tá? Sério. Agora, a gente tá pertinho. Muito perto. Mais perto, vocês não imaginam. Ai, meu coração. Meu Deus do céu. Estamos a nove minutos. Isadora é o auge, né? Isadora. É. O auge. Isadora. Ih, vai ficando. Quanto mais perto chega. Aham, mais brava ela fica. Mais brava ela fica. Calma que você vai ficar super feliz. Acho que você vai gostar bastante. Eu vou se dar bem, sim. É, se vocês vão me dar um posto, vocês vão se dar muito, 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 muito bem. Gente, ela já mandou até áudio pra mim aqui, tá? Deixa eu botar o áudio aqui pra Isadora escutar lá atrás. Ó. A hora que a gente estiver quase chegando, daí eu vou estar ali na frente daquele, aonde vocês deixaram a gente, sabe? Entendeu, gente? Porque eu já estive aqui e Isadora nem sonhava, gente. Isadora tá triste. Mas não era pra ficar triste, era pra ficar feliz. Estou me sentindo péssima agora com Isadora. Mas a hora que elas se verem, gente, assim, e conversarem e ficarem juntas, vai ser só alegria. Tenho certeza do que eu tô falando, né, amor? Verdade. E eu acho super normal também, ela ficar triste, ficar insegura, ficar com medo. A atenção vai ser igual pra todo mundo, como a gente dá, né? Ela vai ser sempre o nosso bebê. Ela vai ser sempre o nosso bebê. E é isso, Isa. Depois a gente explica certinho pra vocês como que vai funcionar, né, com a nossa nova filha. A gente conta tudo pra vocês depois. Primeiro vamos conhecer ela e a gente vai contar como que a gente conheceu, como que a gente descobriu, porque que a gente escolheu ela. Enfim, é isso. Né, Isadora? Hello? Oi. Tá feliz? Feliz. Vai ficar mais feliz ainda, amor? Não, acho que a gente tá perdido, hein? Acho que a gente tá perdido. Ai, meu Deus, minha filha, onde tu tá? Meu Deus do céu. Gente, vamos ter mudança de novo, tá? Vocês acreditam nisso? Mas é o Zé da mudança. Isso eu não quero mudar, não. No nome de Jesus, eu não quero mais me mudar. É um recado, né, gente? Pelo amor de Deus. Será que a gente vai fazer tour? Hã? Será que a gente faz tour? Você vai querer fazer tour? A gente não, né? Não, não. Só no quarto do Felipe. É, lá no quarto do Felipe vai morar comigo, tá, gente? Pra quem não sabe, Felipe vai morar comigo agora. Você acha que vai dar bom isso? Ele quer que eu adote ele, gente. Vocês adotariam? Ó o cavalo, mano, é um filho em dose dupla. As pernas dele já vale por um filho. Mano, ele tem 1,70m só. Da perna. Assim, 1,70m é só a perna. Quem conheceu o Felipe? O E30 é da canela até o joelho, né? Sem contar os problemas de saúde que ele tem, tá? Que eu não vou nem ficar falando pra vocês aqui. Esse é o maior gasto. É, esse é o maior gasto. A pomadinha, aplicador. O que foi, Felipe? Eu quero os cuidados, né? Eu não quero estar cuidando. Eu não quero estar cuidando. Meu Deus, estamos chegando. O Felipe tá ali biscoitando ali atrás. A Isadora tava fingindo que tava dormindo. Até agora. Ai, meu Deus, estamos chegando. Oh my gosh. E aí, gente, vocês estão ansiosos? Eu tô muito ansiosa. Tá pertinho, gente. Era na outra. Eu falei pra você. O que tá dando aqui? Você nunca me escuta. Eu não falei que era na outra? Depois eu volto. Isso que você falou que essa memória era especial. É. É na rua de trás ali, eu acho. É, porque daria aqui, seria na outra. É, então bora lá. Tem que voltar. Você tem que admitir, né? Que sua memória tá se esvainha. Ai, meu Deus. Chegamos, gente. Jesus Cristo. E agora? Ela tá vindo, gente. Meu Deus. Ela tá vindo. Isadora tá sorrindo. A cara dela, a cara. Mano. Ela tá vindo. Ai, meu Deus. Oi, Gê. Oi, gente. Gente, essa é a nossa nova filha. Olha a cara da Isadora. Dá um abraço nela, Isadora. Ai, meu Deus do céu. Ó, a Isadora tava mal emburrada, tá? A Isadora tá emburrada. Tá, agora a gente tem como, tá? Eu vou esperar o Fabinho parar o carro pra gente poder conversar, tá? Porque... O caminho todo ela vem emburrada. O caminho todo ela vem emburrada com os filmes, tá? Você gostou, Isadora? Vocês acham ela parecida? É, ó, o biscoiteiro do Felipe. Gente, elas já estão altos papos ali. Isadora, você gostou? Não. Não gostou? Não odiei. Ai, gente, ó. Por que que eu escolhi a Gê? Porque a Gê já conhece a gente há algum tempo, né, Gê? Sim. E como que vai funcionar, gente, ó? A Gê vai morar com a gente três vezes por semana. Ela tem a mãe dela. Eu sou a mãe dela emprestada, né, Gê? Sim. Então, assim, eu sou a mãe dela emprestada. Ela vai ficar muito tempo com a gente. Tipo, vamos fazer muitas coisas juntos. E eu espero que vocês gostem muito dela. Já segue a Gê no Instagram. Sim. E a Gê vai ter um canal no YouTube também? Vai. Logo, logo. Vai, logo. Ih, essas duas juntos, hein? Não, no YouTube. Essas duas juntos. Esses três, tá? Esses três. É, é, é. Pronto. Pronto. Isadora tava muito emburrada. Mas eu acho que agora já... Dá um abraço na Gê, tá? Dá um abraço. Eee... Falei que ela disse também. Não falei. Falei que ela disse, dá super bem. Agora vocês são irmãs, tá? E Isadora, eu sei que no fundo gostam. Irmãs virtuais. É. Vocês gostaram da Gê? Comenta muito, muito aqui embaixo. Já deixa muita ideia de vídeo, tá? Porque três vezes por semana ela estará com a gente. E Gê, vai ter novidade. Vamos mudar. E você vai amar. Né, Fê? Vai ser top. Vai ser top. Iiii... Uma nova rosinha, né? Ó, Isadora tá toda... A Isadora fez cara de ciúmes só porque viu a câmera ligada, ó. Gente, ela fez isso só porque eu liguei a câmera. Porque ela estava ali, a maior intimidade. O vídeo foi esse. A gente chama muito, 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 muito vocês. Vai vir muita novidade nesse canal, gente. Sério, assim, ó. Eu acho que a palavra aleatória chama coisas aleatórias em nossa vida. Não é possível. Quando a gente contar pra vocês tudo que vai acontecer, vocês vão ficar assim, ó. Chocados. Cadê Felipe, biscoiteiro? Tá com ciúmes. Agora quem tá com ciúmes é o Felipe ali, ó. Eu, eu. Tá. Você tá. Você disse que foi excluído. Gente, um beijo. A gente ama muito, 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 muito vocês. Amanhã tem vídeo e tchau.